Olá, senhores. Vamos à questão número 8 da prova do ITA de 2018. Na lida aqui na questão, ele diz assim. Os pontos no gráfico indicam a velocidade instantânea quilômetro a quilômetro de um carro em movimento retilíneo. Por sua vez, o computador de bordo do carro calcula a velocidade média dos últimos 9 quilômetros por ele percorridos. Então, a curva que melhor representa a velocidade média indicada no computador de bordo entre os quilômetros 11 e 20 é... Aí tem aqui as respostas e tudo mais. A tracejada por... Ele deu os pontilhados. Esses pontinhos representam o gráfico indicado a velocidade instantânea. Mas ele quer a velocidade média indicada pelo computador de bordo, que é uma dessas curvas aqui, certo? Esse pontilhado, esse pontinho menorzinho, essa curva aqui, essa curva pra cá, né? Pra dentro, pra fora. Então, a gente tem aqui várias curvas. Mas ele perguntou aqui, ele falou aqui. Letra, a tracejada que termina acima de 50, a cheia que termina acima de 50, a tracejada que termina abaixo de 50, a pontilhada, a cheia que termina abaixo de 50, tá? Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo, senhores, é a gente tentar verificar se existe algum ponto que está dentro dessas curvas aqui, né? Nos últimos nove quilômetros. O que a gente faz? Bom, a gente vai fazer, senhores, uma velocidade média nos nove quilômetros, seja ele quaisquer dessa trajetória aqui, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer assim. Eu vou pegar um ponto qualquer, qualquer, tá? Daqui, vou pegar esse ponto aqui do quilômetro 11, tá ok? E eu vou marcar 5 quilômetros pra cá. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai do 11 até o 16, beleza? Do 11 até o 16. E eu vou pegar aqui, ó, são 5. Aqui eu vou pegar mais 4 pra cá. 1, 2, 3, 4. Então, vai do... Vou pegar uma outra cor aqui pra facilitar. 1, 2, 3, 4. Então, vai do 7 até o 11, correto? Vou fazer aqui mais vermelhinho aqui pra gente indicar melhor. Ok? Como ele quer a velocidade média, e a gente sabe que velocidade média é Δs sobre Δt, e ele falou dos últimos 9 quilômetros. Então, a gente vai colocar aqui o intervalo de 9 quilômetros, tá? Que é o Δs. Só que o tempo, senhores, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse tempo aqui vermelhinho, que eu marquei aqui, vou chamar de Δt1. E esse tempo azulzinho aqui, ó, que eu vou chamar de Δt2. Na verdade, ó, reparem que isso aqui é o espaço, isso aqui é a velocidade, tá certo? Então, fácil pra gente calcular o Δt1 e o Δt2, correto? Como é que a gente vai fazer pra calcular o Δt1 e o Δt2? Primeiro, vamos calcular o Δt1. Como é que a gente faria pra calcular o Δt1? Seria a velocidade naquele trecho, que no caso é a velocidade constante aqui, ó, que é 10 quilômetros por hora o tempo todo, né? E, perdão, gente, não é a velocidade, né? Δt1 aqui é Δs1 sobre V. Não é isso? V1. Então, seria 4 dividido pela velocidade, que seria 10, né? 4 quilômetros, de 7 a 11 eu tenho 4 quilômetros. E a velocidade média, que é 10, né? Então, Δt1, meus amigos, seria igual a 0,4. Certo? 0,4 hora. Então, ficou bem claro pra você aí, né? Agora, vamos na segunda condição. Na segunda condição, que no caso é esse movimento, é uma reta, é um movimento uniformemente variado. A gente sabe que no trecho que a gente tem ali, né? Que é o trecho que vai de 11 até 16, que são 5 quilômetros, a velocidade média, ela pode ser calculada como sendo a média aritmética das velocidades. No caso, seria V1 mais V2, dividido por 2, já que é um move, né? Então, nesse caso, ficaria assim, ó. A velocidade V1 seria a 10, que é onde ele começa aqui no 11, correto? E a outra velocidade é lá no 16, que seria 60, né? Mais 60, dividido por 2. Então, a velocidade média seria igual a 35. Não sei se o número ficou muito bom, muito ruim, mas não tem problema nenhum, né? Isso aqui é pra gente escapar da derivada, né? Da integral e tudo mais, que a gente não vai fazer nessa questão. No caso aqui, como eu sei que a velocidade média no segundo trecho, né? Que esse trecho aqui é o V2, é ΔS2 sobre V2. Então, vai ficar assim, ó. Nós sabemos que velocidade média é ΔS2 sobre ΔT2, que é justamente o que eu quero. Então, vai ficar assim, ó. A distância percorrida daqui até aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros, dividido por ΔT2 é igual a 35, certo? Então, ΔT2, meus amigos, vai ser igual a 5 sobre 35, ou seja, vai ser igual a 1 sobre 7 da hora, né? 1 sobre 7 da hora, isso dá aproximadamente 0 vírgula. Bom, a gente faz a continha aqui. Não tem problema nenhum na calculadora, rápido. 1 dividido por 7. Meus amigos, é 0,14, né? Da hora. Então, ficou bonitinho aqui, ó. 0,14. Só que eu quero o tempo aqui total, que é do tempo dos 9 quilômetros, que no caso, o tempo total aqui, senhores, é ΔT1 mais ΔT2, né? Já que ele pediu a velocidade média nos últimos 9, não tem problema nenhum a gente fazer em qualquer trecho aqui que tem uma determinada distância nessa base, certo? E aí, a gente vai encontrar um ponto que corresponda a esse gráfico, tá? E aí, no caso, vai ser o ponto onde está o 16 aqui, ó, né? Então, pode ser um desses pontos aí, esses dois aqui não poderiam, porque seriam iguais, né? Seria muito ruim pra gente. Aqui poderia ser um ponto, aqui poderia ser um ponto, tá? Então, vai ficar o tempo, meus amigos, é 0,4 mais 0,14. Ou seja, 9 dividido por 0,54, ok? Então, a nossa velocidade nesse trecho, né? Nesse ponto exatamente aí, seria quanto? 9 dividido por 0,54, certo? E aí, isso dá 16,7, aproximadamente, quilômetros por hora. Bom, essa velocidade, senhores, é a velocidade que a gente vai observar aqui, ó, nesse gráfico, certo? Então, se ele começou aqui, aqui é 10, aqui é o 20, o 16 aqui em 16, ah, deve ser mais ou menos aqui, ó. Isso quer dizer que essa curva aqui, pontilhada, pontilhada não, cheia, que vai até aqui, até os 40, ou seja, antes dos 50, né, a linha cheia, tá? Que termina abaixo dos 50. Logo, o nosso gabarito, senhores, seria a letra E, certo? É uma solução excelente, excelente, pra quem não quer usar aquela solução de derivada integral. Então, acho que vale muito a pena você fazer essa questão com essa solução, ok? Amigos, um grande abraço e até a próxima questão, senhores.